Bom dia, bom dia meu amigo, é um prazer de novo tê-lo aí do outro lado. Você que nos acompanha, convida mais pessoas para que possam realmente assistir, compartilhar as mensagens que estão sendo gravadas aqui na página CETOLINE. É com grande prazer que estamos aqui gravando estes vídeos especiais para você, porque o nosso maior desejo é que você se aproxime de Deus e que você tenha uma comunhão constante com este Deus. Portanto, todo amor, toda atenção está sendo dada por nós aqui, porque o nosso maior desejo, acima de todas as coisas, é que um dia todos nós possamos nos fazer presente lá no Canal Celestial. Portanto, é com estas mensagens que nós gostaríamos de dar boas-vindas a você e dizer que hoje é o dia de estarmos presente e de marcarmos a nossa presença ao trono de Deus. É difícil viver neste mundo? É. É difícil se adaptar com as coisas, com os problemas, com a dor, que por vezes o pecado tem ocasionado para nós? É difícil. Mas, querido, lembre-se que o pecado não te dá graça, só te só traz desgraça. Portanto, não chame a desgraça para a tua vida. Vá para Jesus, fixa os teus olhos a este Deus, pois embora há problemas, há dor, há morte, há tristeza, mas acima de todas as coisas, fixa os teus olhos à cruz de Cristo, porque é daí onde vem e onde advém a nossa salvação. Vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 16. O que é que a Palavra de Deus vai nos dizer? Nos acheguemos com confiança ao trono da graça. Por que é que devemos ir com confiança ao trono da graça? Porque por vezes temos sido desobedientes para com o nosso Deus. Porque por vezes temos ignorado este Deus. Porque por vezes temos manifestado a nossa ignorância por intermédio do nosso comportamento. Mas em meio a tudo isso, a Palavra de Deus vai nos dizer, metanoia. Dar uma meia volta, mudar de pensamento, mudar de atitude. Sabe, aquela atitude que não parece ser correta aos nossos olhos, aos olhos dos homens e de Deus, devemos mudar, querido. Aquele comportamento que não contribui nada para engrandecermos o nome de Deus, como filhos de Deus, devemos deixar, devemos abdicar. Porque a Palavra de Deus diz que Ele está disposto a nos oferecer misericórdia e perdão para os nossos pecados. Não queremos falar só por nós, mas queremos deixar que a Palavra de Deus fale por você. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte, Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Sabem, queridos, esta mensagem é tão especial como também você é especial. Porque o maior desejo de Deus é que você, em espírito de oração, se aproxime ao trono da graça. Em White, quando estava definindo a oração, ela diz que não é o pecador, não é Deus que deixa até o pecador, mas o pecador, por intermédio da oração, é levado até o lugar de Deus, que é o seu trono. Portanto, por intermédio da oração e por intermédio da meditação da Tua Palavra, é o nosso maior desejo que você se dirija ao trono de Deus, porque Ele deseja salvar você. Ele deseja perdoar você. Que Deus Todo-Poderoso venha lhe abençoar. E venha abençoar este compromisso que você tem feito diariamente com Ele. Não só de assistir a este vídeo, não só de partilhar este vídeo, mas acima de todas as coisas, de se relacionar profundamente com Ele. Vamos orar? Querido Deus que habita nos altos céus, estamos aqui como Teus filhos, se aproximando ao Teu trono por intermédio desta oração. Porque o nosso maior desejo, querido Deus, é orar para esta pessoa que está nos ouvindo. Para que os Seus problemas sejam charados por Ti. Para que os Seus pecados sejam perdoados por Ti. Para que Sua graça possa realmente superabundar em todos aqueles que hoje estão Te aceitando. Portanto, é a nossa oração, em nome e doce, por amor de Jesus. Amém. Querido, lembre-se que até lá, Jesus é contigo. Amém. 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 Amém.